O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo e o controle de insetos nas lavouras é um grande desafio para os agricultores. O clima tropical quente e úmido, juntamente com o cultivo de duas ou mais safras em um mesmo ano, faz com que as pragas tenham condições ambientais favoráveis para se manterem em atividade no campo. Esse fator pode prejudicar muito a produção agrícola e a economia do país, se não for superado de maneira sustentável. Veja agora as oito piores pragas que causam mais prejuízos e doenças no meio rural. Oitavo lugar, aranhas. A maioria das aranhas não faz mal algum ao ser humano, mas três delas são temerosas. As aranhas marrom, a armadeira e a viúva negra. A aranha marrom é bastante comum no Paraná. Ela fica escondida em frestas e fundos de armários e seu veneno forma uma ferida com necrose na pele. A aranha armadeira está espalhada por todo o país, sendo grande e agressiva, levantando as pernas dianteiras para dar o bote. A viúva negra, por sua vez, se limita às regiões litorâneas e costuma ser mais tímida. Em sétimo lugar, escorpiões. O Ministério da Saúde contabilizou, em 2021, mais de 27 mil acidentes com escorpiões. Eles conseguem se adaptar bem a localidades com muito entulho, lixo e, principalmente, baratas, seu alimento preferido. Jogue fora materiais de construção, como pedaços de madeira, telhas e tijolos, que não for usar no curto prazo. Nos depósitos, não encoste as caixas na parede. Em 90% dos casos, a picada é sucedida por uma dor intensa, aliviada com o uso de analgésicos. Porém, em crianças e idosos, o veneno pode mexer com o sistema nervoso central, alterar a pressão arterial e levar à morte. Número 6, formigas. Ela está relacionada à ideia de organização e trabalho em equipe, mas estima-se que cada formiga traga na garupa 14 tipos de bactérias. Por esse motivo, são apontadas como as principais culpadas pelas infecções hospitalares no mundo e, por isso, chegam a representar uma ameaça maior que as temidas baratas. Afinal, elas conseguem entrar em qualquer espaço e cobrem grandes distâncias em pouco tempo. As da espécies cortadeiras ou saúva podem causar grandes prejuízos às plantações no campo, principalmente em frutíferas, atrasando o desenvolvimento e até mesmo levando à morte várias plantas, se severamente atacadas. Quinto lugar, moscas e pernilongos. As moscas causam prejuízo tanto nas áreas urbanas como nas rurais. Este inseto pode transmitir parasitas e doenças como gastroenterites e verminoses. Nas áreas rurais, as moscas provocam a queda de produtividade nos animais. Diminuindo a rentabilidade do pecuarista. As moscas são encontradas em praticamente todo o mundo, com exceção das regiões polares. Com uma expectativa de vida de 10 a 60 dias, dependendo da espécie, esses inseto podem voar de 1 a 3 quilômetros em 24 horas. As moscas têm uma alimentação bem diversificada. Consomem desde sangue, carne em decomposição, frutas e até mesmo excrementos. A mosca dos estábulos é responsável por causar diversas doenças em animais, como mastite em rebanho leiteiro, vírus da diarreia bovina e anemia infecciosa em equinos. Estes insetos preferem ambientes que contenham feno ou paila misturado com fezes e urina de animais. Outra espécie bastante conhecida é a mosquinha, aquela encontrada sobrevoando frutas maduras ou em decomposição. Essa mosca é considerada a principal praga da fruta, já que danifica os frutos que estão maduros. Já a mosca varejeira é abundante nos locais onde existem lixo exposto, abatedouros, férias de rua e frigoríficos. Uma fêmea pode botar até 800 ovos durante sua vida adulta. Essa espécie de mosca pode provocar berne, infecção subcutânea que ocorre em seres humanos e animais. Quarto lugar, gafanhotos. O gafanhoto é considerado uma das piores pragas da agricultura brasileira, pois pode causar danos em áreas muito grandes, sendo as áreas de plantio um de seus habitats favoritos. Este inseto é capaz de comer seu peso por dia, se alimentando desde gramíneas e pastagens até roupas imóveis. E por esse motivo, não é à toa que o governo brasileiro gasta anualmente cerca de 1 milhão de dólares em inseticidas químicos para controlar o gafanhoto. Número 3. Javalis. O javali é uma praga que tem aterrorizado todo o campo produtivo brasileiro, principalmente a região sul e centro-oeste, onde há destruição de lavouras, ataque a animais da fazenda e os domésticos, e até mesmo aos produtores rurais. O javali também tem um risco sanitário, pois além da febre afritosa e da peste suína clássica, o javali pode transmitir a peste suína africana, o maior evento sanitário danoso de todos os tempos, além da síndrome respiratória suína. Eles cruzam com porcos domésticos e até outros animais selvagens, como o porco do mato, o que gera filhotes conhecidos como javaporcos, podendo pesar até 280 quilos. As fêmeas produzem, em média, duas linhadas por ano, parindo de quatro a sete filhotes por linhada nas cruzadas puras entre javalis. Já as cruzas com outros porcos selvagens, como o cateto e a queixada, a ninhada pode ter de 12 ou mais filhotes. Eles vivem até 15 anos, dificultando ainda mais o controle populacional. Segundo lugar, os ratos. Os ratos são portadores de mais de 35 doenças transmissíveis ao homem e aos animais domésticos. Os mais comuns são leptospirose, peste bubônica, tifo, salmonella e rantavirose. Nas propriedades rurais, eles são temidos porque, além de roer os sacos com grãos, depositam fezes, urinas e pelos na produção agrícola e em outros produtos, tornando-os impróprios para o consumo humano e animal, além dos estragos causados por esses roedores nas fiações elétricas, que causam incêndios e grandes prejuízos. E engana-se quem pensa que eles só roem madeira. Ratos podem roer chumbo, alumínio, cimento, tijolo e plástico. Eles sobem em canos e calhas, tanto por dentro como por fora. Nadam até 800 metros em 3 minutos, sem respirar. Podem cair de até 15 metros de altura, sem se machucarem. Os ratos podem gerar uma ninhada de 6 a 10 crias, com até 10 gestações por ano. Em toda a temporada de reprodução, uma única fêmea pode dar à luz até 500 roedores. Em seis meses, dois ratos consomem 14 quilos de comida e produzem 5,5 litros de urina e 25 mil síbalas de fezes. Em primeiro lugar, ficaram as lagartas. Nos últimos anos, a crescente infestação de lagartas tem causado preocupação aos agricultores. Segundo a Embrapa, o aumento de populações resistentes é resultado a uma série de fatores, sendo o principal deles o aumento do uso de variedades de soja transgênica, resistente às principais espécies de lagartas. Porém, com baixa eficiência, há outros gêneros de lagarta, favorecendo a infestação de espécies desses outros gêneros. As que mais causam prejuízo na lavoura são a helicoverpa, a lagarta da soja, a lagarta do cartucho e a lagarta da espiga do milho. Esse foi o vídeo em que te mostrei as principais pragas que encontramos no...